Ihhhhhh Uhhhhhhhh E ai, seus Whad. Beleza? Tudo bem... Wh... Quê? Tudo bem com vocês? Rapaziada, é o seguinte... Agora há pouco teve a GRANDE Mano, a grande... Tá postando nos stories agora? Mano, o Renan acabou de bater 3 milhão de inscritos no YouTube. Teve a grande festa surpresa dele. Só que hoje... A sua mãe, a sua mãe fez tudo. Eu, a Dani, a Júlia. Isso. Eu vou dizer todo mundo. Eu quero dizer todo mundo. Eu quero saber que tem um negócio, uma festa meio que compartilhada aqui. Eu vou fazer uma festa compartilhada aqui sem gastar um real, porque ali já fez a festa. Então, agora, mano, eu só vou... Vou deixar que eu mando a conta pra você. Ah, tá bom então, Tri. Comeu esse pedaço que você é bonito. Então, o Gui tirou o negócio, falou que ia fazer um negócio aí. Até agora eu não fiz nada. Mas é o seguinte, gente. A minha mãe tá vindo aqui pra festa do Renan. Chegou? Não, é o meu camarão. Mano, a minha mãe tá vindo pra casa agora, pra festa do Renan, tá ligado? A festa surpresa que foi pra ele. Só que hoje é aniversário da minha mãe, tá ligado? Ou seja, a gente comprou um bolinho pra ela. A decoração tá tudo aqui. Mas, velho, ela vai vim pra festa do Renan e a festa vai ser da minha mãe. Porque hoje é aniversário dela. Ô, Thiaguinho, já tá com seu dispositivo de festa? Não, não aperta agora. Eu vou cantar um parabéns pra Adri. Queria dizer que é uma mãe... Adri? A minha mãe é a Janaína. A Adri é a mãe do Renan. É, Nina. É a quarta vez lá em Porto Rico. Eu chamei ela três vezes. Obrigado pela minha mãe, meu obrigado. É Nina. É Nina. Eu queria dizer pra... Nina. Nina. Que é uma mãe da hora, é uma mãe espontânea. Você sabe qual é a mãe dele, né? É, sabe. A minha mãe não é igual a mãe do Renan. A Janaína, que é a esposa do Alex, tem três filhos lindos. O Alex, o dono. O dono. Ô, Rezinho. Mano, minha mãe na hora que ela chegar não vai entender nada, mano. Na moral mesmo, porque a... A Janaína vai fazer aniversário de qualquer jeito. Mas que seu filho tenha isso. Hoje sim o Léo vai fazer um festa surpreend. Fiquei perdido sem a Janaína no meio do deserto. Ô, você tá foda aí com a minha mãe no deserto? Tá maluco? Mano, mas a gente só vai esperar a Janaína chegar. Você reciclou a festa do Renan? É, não, tô pegando tudo que é dele. Tipo, as bexigas, os docinhos. É, não, tipo... Vai ser tipo um dos pra ela. É, tipo, meio que... A gente tem aquele 3M dali, mano. O 3M? É. Não, mas é bom. Sabe por quê? Ó, vou explicar. Minha mãe vai vir pra festa surpreend. E ela vai chegar, mas tem uma festa pra ela. Ela não vai entender, tá ligado? Ela é aquela... É uma festa que eu acho que minha mãe chegou. Te corta o parabéns e... Eu acho que ela chegou. E já era, mano. Deixa eu ver, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver, mano. Eu acho que minha mãe tá me ligando. Nossa, tem a minha filha. Mano, é uma festa surpresa, ainda é uma festa surpresa. Eu acho que minha mãe chegou. Minha mãe chegou, Elton? Chegou? Chegou? Chegou mesmo? Chegou? Eu acho que minha mãe chegou, hein? Rapazada, tudo... Gente... Vamos reunir, vamos reunir. Minha mãe chegou, minha mãe chegou. Chegou mesmo, Elton? Chegou mesmo? Mano, minha mãe chegou, rapaziada. Vai dar uma olhada. Olha pra você essa porra aí, Miguel. Tô ficando perdido aí com esse batuqueiro. Mano, eu comprei o carro. Acho que foi pro Miguel, não é possível. Minha mãe tá lá fora. Chegou, chegou? Deixa aí, tem que segurar o bolo, então... É, não, é, já pega o bolo, coloca aqui, ó. Por que que eu tô pensando? Eu, 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 vou, eu, vou. Estourar esse braço, né? Não. Ô, Dani, ajuda aí eu aqui, Dani. Segura aqui a câmera pra mim. Hoje eu tô que tô. É, vai, Dani. Vai, vai. Ajuda aí. Vai, né, é o seguinte... Tá aqui, ó, tá aqui. Renato, Renato, cadê seu bagulho? Estourar. Apaga a luz. Aqui, aqui. Põe lá pra porta. Não, 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 não. Vai lá, Léo. Então, então, eu vou fazer o seguinte. Vai, vai. Vamos fazer o seguinte. Paga a luz. A gente já viu que a festa, a festa... Não, 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 paga a luz, é uma festa nova. É, tá, então paga a luz, vai ter duas festas no mesmo dia. Que é o quê? Duas festas no mesmo dia. É, vai. Meus amigos. Ai, mãe. Eu tô com medo. É só ela vir por aqui? Eu tô com medo. Ô, Ana Júlia, você não quer ir ver se ela está vindo lá? Aí a Ana Júlia foi ver, rapaziada. Não, eu tô nervoso. Cadê? Onde que é perto? Ô, cuidado, eu... Mano, essa é a hora que dá mais medo. Ai, meu Deus. Gente, agora é. Tá ligado? Tá comendo. Tá comendo. Mas é horário. É o quê? Caramba, eu não comia o bicho e ia ter vontade de fazer em cocô. Isso que a gente tá comendo. Onde você é? Eu tô comendo. É, tudo junto. Ô, gente, eu não sei se a gente já fizeram uma festa de surpresa, mano, mas... E pra cima, mano, ninguém acabou. Isso que eu estou lembrando. Ah, mas isso que eu estou lembrando. Já acho que eu estou lembrando. Já estou lembrando. Já estou lembrando. Não sei se eu fizeram uma festa de surpresa. Não sei se eu quiser. Gente, não sei se eu não demora. Esse negócio aqui a gente demora. E se eu for lembrando, vai cair mais uma época... Ô, que isso? Não, tava querendo muito tempo no mar. Vá na minha filha, cara. Não, hein, cara? Tem uma que galera da vizinha? Deve chegar no outro aniversário. Mano, o rapaziada no vídeo tá esperando, tá ligado? Vai lá no banheiro, vai lá no banheiro que dá tempo. Eu tô confundindo. É a idade, né? E eu aqui segurando o banheiro. Eu tava segurando o banheiro lá. Eu tava segurando o vinho lá, o champanhe. Aí eu falei, tá! Tudou minha testa ainda. Eu vou comer um biza, antes de chegar aqui. Não, não, você demora! Você demora! Segura ali, pega ali. Segura ali ainda, até a porta. Vai, você pegou? Anda logo, não conversa não. Abre, abre, abre! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?